Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like e se inscreve no canal. Gente, hoje vai ser um vídeo por partes que eu vou cozinhando e eu vou metendo aí pra vocês os cortes, porque como eu não tenho câmera mesmo, sou só eu, eu tenho que pausar e explicar pra vocês o que eu tô fazendo. Enfim, vai ser a primeira vez que eu faço lasanha e eu vou mostrar pra vocês, então eu espero que fique bom. Deixa muito like, pede mais receita e, mano, sei lá, primeira vez que eu faço, então eu espero que dê bom, então bora lá. Bom pessoal, estamos aqui, mano, na cozinha, onde tudo vai acontecer. Como eu falei pra vocês, eu vou fazer uma lasanha, né, pela primeira vez e eu vou mostrar os ingredientes. Gente do céu, comprou uma carne moída aqui, custou caro, gente, mas enfim, carne moída novinha, de patinho. Compramos aqui, ó, Knorr, compramos molho de tomate, a massa pra lasanha. Tô cortando a pimenta, não, tô cortando cebola, gente, tô quase chorando aqui. Enfim, tem pra cortar mais coisa aqui, a gente toca tudo na panela e eu vou mostrando passo a passo. Então, primeiro passo, cortar cebola. Galera, tô cortando cebola, mano, olha só, tô chorando, mano, na moral, isso não é de Deus, mano. Isso aqui, mano, não é de Deus, mano. Cara, como é que se corta cebola sem chorar, mano? Na moral, comenta aqui embaixo, é alguém mexido. Vou chorar mais um pouco ainda porque falta um pouquinho. Então, cortou de novo. Agora que tá tudo cortadinho, gente, eu já sequei minhas lágrimas, a gente bota um pouquinho de azeite na panela ali, espera começar a ferver e joga a cebola, mano. Daí a gente joga a cebola e eu mostro pra vocês de novo. Então, peraí. Galera, eu botei aqui na panela pra dar aquela douradinha, aquela fritadinha na cebola, só com óleo, né? A gente mexe bem e deixa dar aquela fritadinha, mano. Básica, o cheiro é maravilhoso, mas depois eu mostro o próximo passo. Na moral, mano, o cheirinho de cebola fritando é muito bom. Apesar de eu odiar a cebola, é a essência de todo mundo, mas é a base de todo mundo. Então, tem que usar cebola. Pessoal, agora, mano, já dei uma douradinha, vou mostrar aqui pra vocês. Mano, botei um pouquinho de colorau e um pouquinho de coisa, né? Não vou botar sal porque eu vou usar o tempero. E agora a gente vai botar o guisadinho. Então, cortou de novo. Pessoal, a gente já botou a carne aqui, mano. Tem que deixar ela dar uma fritadinha, mano. Daí tu vai mexendo ali, junto com a cebola. Mas não botei mais nada, mano, só a carne mesmo. A gente dá uma tampadinha, depois dá uma mexida. E logo após, a gente vai botar o caldo de carne dissolvido na mão, assim, botando uns pedacinhos, beleza? Então, é isso aí. Pessoal, já damos uma mexida aqui, mano. Já damos, é legal, né? Já damos uma mexida. Já botei o caldo de carne aqui. Mas ainda tem que fritar mais, mano. Vocês estão vendo que tá meio vermelhinho ali. Enfim, dá uma mexida e continua, né, gente? Porque senão... E a gente vai usar aqui, ó, molho de tomate tradicional. Mas depois você vai bem fritinho e quase seco, beleza? Então, corta de novo. Gente, não esqueçam de ir mexendo, mano. Não pode queimar, né, mano? Olha como é que já tá, gente. Tá quase na hora de botar o molho de tomate, mano. Deixar ele secar bem, dar uma pitadinha bem. E é isso, mano. Tá quase no style, mano. Então, vamos cortar, esperar mais um pouquinho e botar o molho. Galera, momento de satisfação. Botando o molho de tomate. Olha só, mano. A gente vai usar todo. Todo o molho mesmo. Beleza? Galera, o molho já tá assim, mano. Bem grosso. Já botei caldo de carne. Botei dois. Botei um pouquinho de maionese. Um pouquinho de barbecue. Pra dar um gostinho. E é isso aí, mano. Vou mostrar pronto. E é nóis. Já peguei aqui o nosso refratáriozinho. Ele não é muito grande, ó. Vai no forno. E, principalmente, mano. Olha o ponto do nosso molho, mano. Bem molhado. Bem bom, mano. E daí a gente vai botar um pouquinho aqui, ó. Pra não ir cru. Vou até botar um pouquinho aqui, ó. Tipo assim, ó. Pra não ir... Ir puro, né. A gente bota um pouquinho de molho, assim, ó. Pra não virar, né, gente? E só pra dar um... Um seio, mano. Não pode grudar no fundo a massa nem nada, beleza? Pessoal, a gente dá uma pausa agora, mano. Olha só como é que tá ficando aqui, ó. Como é que eu estou fazendo, mano. Tipo uma caminha. Pegando daqui, ó. E o que a gente vai usar? A gente vai mudar pra segunda parte. Na montagem, a gente já abri aqui, ó. A gente vai botar a massa ali. E pegar o queijo na geladeira. Então corta de novo. Galera, eu fiz a caminha que eu falei ali, que eu preparei. Botei a massa embaixo. Vocês estão vendo ali. Fiz uma camadinha. Essa é a primeira camada. Botei um pouquinho de requeijão. Só umas bolinhas, assim, ó. Só nessa camada. Botei queijo. E a gente vai fazer tudo de novo. Vai botar o molho. Vai botar a massa e o queijo. Molho, massa e queijo. E assim vai. Então eu não vou mostrar tudo. Então depois eu vou mostrar como é que vai ficar, beleza? Então corta aí. Xente do céu, mano. Tamo quase acabando. Sobrou muita massa ainda. Dá pra fazer outra. Essa aqui foi uma pequenininha. Minha primeira lasanha. Então vamos fazer a pequenininha, né? A gente usou tudo do molho. Eu acho. Fica a dica. Eu comprei 500 gramas de bolonhesa, né? Carne moída. Eu acho que tem que ser mais. A gente vai finalizar agora botando o queijo em cima. E é isso aí, mano. Então cortou. Galera, a lasanha já está no forno, mano. Vamos botar aqui, ó. 150 graus por 20 minutos. Aquecimento inferior e superior. Então, enfim. Vou mostrar depois. Gente, vai demorar. Olha eu aqui bonitamente refletido nesse lindo coisa. A janta é especial para ela. Meu mozão tomando os vinhos para aquecer. Olha que coisa linda, gente. Olha o zoom nesse rostinho lindo. É minha namorada. Mas, enfim, gente. Deixa eu botar aqui para o normal. A gente está esperando ficar pronto. Enfim, não esquece de deixar o like. Se quiser outra receita, comenta aí. Eu mostrei em partes porque eu não tenho câmera menos. Então tinha que fazer, filmar, fazer, filmar. Vocês entenderam, né? Depois eu mostro o resultado final. E é isso aí. Pessoal, acabou disso aí, mano. Olha só. Eu estou preparando um arrozinho. Mas, mano. Eu peguei um pedacinho aqui e já estava muito bom, gente. Meu Deus do céu. Né, mozão? Olha, ela já estava boba. Porque nem parece que é a minha primeira. Enfim, a gente vai comer, então. Deixa muito like, se inscreve no canal. Valeu, falou e fui.